Elite Sonho e Acessórios, Vitor Veículos, Define Todos, e também Boteco do Boi Bom, e Mundial Langes, Alô Maria, Alô Regis, e também Oficina Pai e Filhos, Alô Juvenal, e a galera toda aí, nosso amigo também, aparecido Zeni Bonio, popular Cido, e também o nosso amigo Chico, é o sogrão do Mike aí, a galera toda, o pessoal chegou aqui agora também, né minha amiga? Oi, 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 você desligou. Alô, som, alô, som. Beleza. Alô, som, som, som. Alô, retinho. Ô, Edson, o neguinho da alta dele para lá. Já falei, vai. Você já grudou o patrocínio dele ali agora? Não, calma. Faz um fecha ali na piscina, joga ele lá dentro. Vai assustar, deixa, devagar não chega lá. Ele está muito perto do portão. Alta Elétrica Paraná, ali na São Cristóvão. Ali é potência, hein? Alô, são, alô, são, alô, são a galera toda, o pessoal aí da nossa live, Niltinho, Taboado e Niltinho. Hoje, dia 26 de setembro de 2020. Alô, aparecida no Taboado, alô, vocês! Lembrando que, segunda-feira, dia 28 de setembro, aniversário de aparecida do Taboado. São 72 anos de emancipação política e administrativa. Então, aparecida do Taboado, os nossos parabéns. E também aos seus munícipes, a galera toda aí, parabéns aí, aparecida do Taboado, hein? Tamo junto e misturado nessa live especial de hoje, Niltinho, Taboado e Nilsinho. É isso aí, neguinho. E Alta Elétrica Paraná, junto com a gente também, aqui na nossa live de hoje, hein? E Alta Elétrica Paraná, junto com a gente também, E Alta Elétrica Paraná, junto com a gente também, E Alta Elétrica Paraná. aqui também na nossa live Nilcinho, Taboado e Nilcinho nosso agradecimento e o nosso boa noite a galera toda que está participando do Youtube é só clicar no Youtube pode pedir a tua música pode fazer seus comentários e daqui um pouquinho a gente volta em definitivo para a nossa live de hoje dia 26 o mercado vai fechar opa, agora sim está valendo então olha aí um boa noite a galera toda que está participando com a gente aí no Youtube da nossa live especial de hoje Nilcinho, Taboado e Nilcinho queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos todos aqui bem com saúde apesar dessa pandemia aí que está assolando o Brasil e o mundo inteiro estamos aqui firme e forte aqui galera, então o pessoal que está participando com a gente aí através do Youtube aí o nosso boa noite nosso muito obrigado e o pessoal também que vocês não estão vendo mas tem gente ali no fundo participando com a gente meu amigo Neguinho da Alta Elétrica Paraná a Neide pessoal todo aí a Gisele também a patroa dona da casa e também queremos agradecer a Fernanda a filha dela aí pessoal participando com a gente e é o seguinte a gente vai falar alguns dos nossos colaboradores da noite de hoje queremos agradecer também a Giba Embalagens Venderose Veículos Imobiliária Oca Maico Eletricista RD Motos Mãos à Obra Construção Civil e também Elites Sonho e Acessórios Vitor Veículos Define Todos Mundial Lanches Boteco do Boibão e também Oficina Pais Filho e Aparecido Zé Niboni o nosso amigo Cido a galera toda o pessoal participando com a gente aí o nosso muito obrigado aí vocês que contribuíram para que essa live fosse realizada no dia de hoje o nosso muito obrigado beleza? pode pedir sua música aí que o pessoal vai atender vocês aí com todo carinho Niltinho Tabuado e Nilcinho daqui um pouquinho já em definitivo ao vivo e a cores com vocês na noite de hoje sabadão calorzão aí hein hoje dia todo aí um sol para cada um viu galera então daqui um pouquinho em definitivo a nossa live especial já em ritmo de aniversário de Aparecida do Tabuado na segunda-feira dia 28 de setembro 72 anos beleza galera o nosso muito obrigado aí para vocês aí que já estão acompanhando a nossa live aí ao vivo com a gente pelo YouTube beleza? nosso muito obrigado ao sonoplasta também hoje sonoplasta de luxo né o nosso amigo Tiago da dupla Marcos e Tiago pessoal de Santa Fé do Sul aí tudo certinho então? beleza então? é isso aí então galera aí com vocês para vocês vamos cantar vamos cantar Niltinho Tabuado e Nilcinho agora gente bora cantar porque tem uma atrasadinha isso não foi atraso não é famoso eu sei de ficar sozinho na rua não tem carinho me leva pra casa no amor sempre fui bandido e agora que estou perdido me leva pra casa tive que perder você pra ver que estava errado cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada e o amor que ganhei hoje eu sei que não valeu nada hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava meu amor é você me leva pra casa eu sei que perder você pra ver que estava errado cansei cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada e o amor que ganhei só eu sei que não valeu nada hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava meu amor é você me leva pra casa me leva pra casa me leva pra casa me leva pra casa aô no sim começamos hein tá indo aí tiagão vamos embora então vamos cantar vamos cantar vamos cantar um meu Deus do céu foi como uma noite nada mais era só pra ser noite trans a mais mas não foi assim como eu pensei de repente vim o clima um toque de carinho aquele sol sem perceber aos poucos nem creio eu não senti doces no fim não sei o que aconteceu com mim eu nunca transei ninguém assim só que eu dormi depois do amor e quando amanhã me acordou estava sem ela sem mim o que que a gente faz quando a paixão vem de repente feito um raio rouba a paz invade o coração da gente fazem da noite pro dia um sentimento por alguém o que que a gente faz quando a noite foi gostosa você fez aconteceu com uma mulher maravilhosa mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém é vira inferno que era céu todo um quarto de motel sem nome sem endereço é quem mandou me dar assim isso é bem feito pra mim tanta outra que eu mereço foi o ano que te desejo não sei o que aconteceu eu nunca trance ninguém a ti só que eu dormi depois do amor e quando amanhã me acordou estava sem ela sem mim o que que a gente faz quando a paixão vem de repente feito um raio rouba a paz invade o coração da gente assinar do tipo pro dia o sentimento por alguém o que que a gente faz quando a noite foi gostosa você fez aconteceu com uma mulher maravilhosa mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém e aí é vira inferno que era céu todo um plato de hotel sem nome sem endereço é quem mandou me dar assim isso é bem feito pra mim manda outra que eu mereço é virei perto que era céu como um quarto de hotel sem nome sem endereço é quem mandou me dar assim isso é bem feito pra mim manda outra que eu mereço eu já sei sei que vai ligar querendo me encontrar mas sei que vou estar aqui você fez meu coração chorar se foi sem avisar não deu valor ao que eu senti coitado que se faz se paga aqui o nosso amor não vai ficar assim se for chorar se for sofrer vai se lembrar que alguém magoou você se for chorar se for sofrer vai se lembrar eu amo você eu já sei sei que vai ligar querendo me encontrar e sei que vou estar aqui você fez meu coração chorar se foi sem avisar não deu valor no que eu senti tentando o que se faz se paga aqui o nosso amor não vai ficar assim se for sonhar se for querer se apaixonar apaixonar e alguém magoar você se for chorar se for sofrer vai se lembrar eu eu amo você me perdoa outra vez esqueço tudo que me fez por amor podia mais e mais pois quem ama está assim e o amor está em mim vem trazer de volta minha paz se for chorar se for sofrer vai se lembrar que alguém magoar você se for chorar se for sofrer vai se lembrar eu amo você eu amo você tá indo devagarzinho mas tá indo gente faz cada uma mais apaixonada que ela tá não vem seu coração de pedra vira de algodão vi o seu orgulho te rogar no chão no momento que você me disse a Deus você se jogou no mar cheio de fantasias você foi mudando da noite pro dia e quando acordou vi que não era eu olha olha o que deu olha o que deu olha ela aí deu volta no mundo e parou na minha porta e eu aqui já tô desculpando a mais de uma hora olha ela aí me olhando perguntou se ainda gosto querendo rasgar o papel do divórcio chorando empolando meu amor de volta você se jogou no mar cheio de fantasias você foi mudando da noite pro dia e quando acordou vi que não era eu olha o que deu olha o que deu olha ela aí deu volta no mundo e parou na minha porta e eu aqui já tô te escutando a mais de uma hora olha ela aí me olhando perguntou se ainda gosto querendo rasgar o papel do divórcio chorando implorando meu amor de volta olha ela aí de volta no mundo e parou na minha porta e eu aqui já tô te escutando a mais de uma hora olha ela aí me olhando perguntou se ainda gosto querendo rasgar o papel do divórcio chorando implorando meu amor de volta de volta de volta mas muito assim vai depois vim todas as manhãs quando eu acordo eu me lembro de você todos os momentos do meu dia não consigo te esquecer diga meu amor o que é que eu faço pra não me lembrar do seu abraço eu preciso te esquecer entro no meu carro e prendi e prendi a você chuva fina no meu parabrisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu parabrisa vento de saudade vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão sempre nos lugares onde eu vou alguém pergunta por você para um sinal e olha a rua na esperança de te ver diga meu amor o que é que eu faço tudo faz lembrar o seu abraço eu preciso te esquecer chuva fina no meu parabrisa um vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu parabrisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu parabrisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão Edson, daqui a pouquinho mas depois dessa você vem falar para os nossos patrocinadores meu querido vou botar mais machonada aqui pelo menos dessa vez vê se me entende me coloque de uma vez nessa cabeça que eu te amo tô cansado de falar do meu amor tô ferido machucado por favor vê se mata a solidão que me apavora não vai embora só Deus sabe o que eu sofri o que enxoei se eu devia algum pecado eu já apaguei por favor não me imponha o seu castigo fica comigo quero viver com você o amor mais gostoso quero transar com você os meus sonhos de amor tira de dentro de mim o amor que deseja joga essa mala no chão tranca a porta e me beija o meu senhor vai dar um abração lá pro pessoal de Cuiabá Vaja Grande pessoal de São Paulo pessoal que tá assistindo aqui aparecido da boate também nossos amigos valeu gente valeu mesmo hein vai compartilhando aí tô sorteio do churrasco hein pelo menos dessa vez vê se me entende me coloque de uma vez nessa cabeça que eu te amo tô cansado de falar do meu amor tô ferido machucado por favor vê se mata a solidão que me apavora não vai embora só Deus sabe o que eu sofri o que chorei se eu devia algum pecado eu já apaguei por favor não me imponha seu castigo fica comigo quero viver com você o amor mais gostoso quero transar com você os meus sonhos de amor tira tira de dentro de mim o amor que deseja joga essa mala no chão tranca a porta e me beija joga essa mala no chão tranca a porta e me beija joga essa mala no chão tranca a porta e me beija alô edição chega mais meu querido chega mais vamos fazer a propaganda dos nossos patrocinadores aqui que estão tudo bravos atrasamos a live em quase 40 minutos opa estamos de volta e vamos vamos faturar né vamos falar dos nossos colaboradores da noite de hoje apesar que gostei mandou até Roberto Carlos parabéns Niltinho e Niltinho e Niltinho eita nós é fácil não queremos agradecer a Gilberto embalagens popular Gilberto nosso amigo Giba olha aí é o zap o telefone é 98106 1046 queremos agradecer também a Venderos e Veículos ali na Avenida Presidente Vargas ali descendo a replan a área né e agradecer também ali ao Rodrigo a Cris né o Jean também aí é o Cris o Jean o Léo o Léo também estão todos assistindo aí tomara pessoal aí que está acompanhando a live aí beleza queremos agradecer também a imobiliária OCA do nosso amigo Eusébio para quem não conhece o Bonitão é aqui de Bonitão não tem nada e ó telefone 3565 5627 tá precisando alocar algum imóvel aí é imobiliária OCA e também e também o nosso amigo Maico eletricista em geral o zap é 99 8175 314 Alô Maico Corintiano Corintia tá mal das pernas viu Maico eu sou corintiano também mas tá fácil não viu e RD Motos fica ali na Avenida do Presidente Vargas também ali próximo também a Venderose e Veículos telefone 99 242 2000 RD Motos e também mãos a obra construção civil telefone 981 61 30 94 e 99 834 0143 fala com o Nardão Alô Nardão e a Litson e acessórios do meu amigo Jean Alô Jean fica ali ao lado do Verderose Veículos e também da RD Motos fala com o Jean ali precisou colocar um som aí no teu carro é Litson do nosso amigo Jean e Vitor Veículos também na Presidente Vargas ali na saída para Paranaíba Veículos é novos e seminovos ali na Presidente Vargas falar também com o Vitor com o Bola e com o nosso sonoplasta Tiago Alô Tiago da dupla Marcos e Tiago de Santa Fé do Sul Alô Tiagão e define todos na Avenida Presidente Vargas também em frente a Vitor a Vitor veículos telefone 67 981 16 73 61 queremos agradecer desde já os nossos colaboradores da noite de hoje tem mais colaboradores daqui um pouquinho no próximo intervalo a gente vai estar divulgando e agradecer o pessoal que já está participando através da nossa live de hoje especial Niltinho Taboado e Nilcinho pelo Youtube também aí viu galera o nosso muito obrigado e live especial já em comemoração aniversário de Aparecida do Taboado 72 anos né Nilcinho será que a gente chega lá nesse 72 aí hein meninos se somar nós dois as idades chega é só se somar segunda-feira dia 28 de setembro aniversário de emancipação política e administrativa de Aparecida do Taboado vamos deixar de muita enrolação e voltamos com Niltinho Taboado e Nilcinho valeu gente brigadão valeu Edson de novo aí ó pra mandar um abração lá pra Cuiabá pra Varja Grande a Paulinha a Dona Maria o Fernando o Teteu o Danilo dá pra falar o nome de todo mundo que a gente não lembra agora né a gente tá meio nervoso que a live atrasou e a gente tem que continuar mas obrigado a vocês aí obrigado o Leandro de São Paulo que tá assistindo também a gente o pessoal aqui de Aparecida Taboado brigadão mesmo gente agora vamos começar a gaguejar um pouco nas músicas não liga não tá e tem umas músicas vão não pedir umas músicas aqui que não tem jeito mas vamos tentar fazer vambora Mente que vai dar uma volta e vem me ver entre uma briga a outra de vocês eu nem conheço ela mas me sinto culpada primeiro que eu nem devia você desconta sua raiva em duas horas de prazer bem pior que eu você que não deixa ela e nem deixa de me ver nem pior que eu você desconta sua raiva em duas horas de prazer eu venho porque eu não tenho nada a ver já vou ser já vou ser já vou ser bem pior que eu você que não deixa ela e nem deixa de me ver bem pior que eu você desconta sua raiva em duas horas horas de prazer bem pior que eu você que não deixa ela e nem deixa de me ver bem pior que eu você desconta sua raiva em duas horas de prazer eu venho porque eu não tenho nada a ver já vou ser eu venho porque eu não tenho nada a perder já vou ser pelo amor de Deus era só você ter pedido desculpas e você já saiu pra rua e beijou com uma duas bocas e pode tá fazendo mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito que tá procurando se acalmar num beijo alheio hoje eu acordei com a cabeça no lugar mas é que eu descobri que você tava lá me obrigando a terminar a briga foi feia teve dedo na cara teve voz alterada teve tudo que tem numa discussão mas eu não eu não tava terminando não você confundiu seu coração eu não tava terminando hoje eu acordei com a cabeça no lugar mas é que eu descobri que você tava lá me obrigando a terminar a briga foi feia teve dedo na cara teve voz alterada teve tudo que tem numa discussão mas eu não eu não tava terminando não você confundiu seu coração a briga foi feia teve dedo na cara teve voz alterada teve tudo que tem numa discussão mas eu não eu não tava terminando não você confundiu seu coração eu não tava terminando não a briga foi feia pode fazer aquilo o Marco não gosta é pra você essa parte aí é pra você que a porta do meu peito depois eu dei a chave fora e bem depressa eu mandei a solidão embora e me dei o primeiro passo já dei de cara com você me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer rola das minhas vontades com a chave da paixão tranquila vem de bar de volta entre e abre a porta do meu coração já sabe do meu ponto fraco das minhas manhas e desejos desliza sobre a minha pele põe na minha boca o mel dos seus beijos como é que eu posso me livrar das garra desse amor gostoso o jeito é relaxar e começar tudo de novo como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis rola com você nem que seja pra brincar de ser feliz como é que eu posso me livrar das garra desse amor gostoso o jeito é relaxar e começar tudo de novo como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis rola com você nem que seja pra brincar de ser feliz todas as minhas vontades com a chave da paixão tranquilamente vai e volta entre e abre a porta do meu coração já sabe do meu ponto fraco das minhas manhas e desejos desliza sobre a minha pele põe na minha boca o mel dos seus beijos como é que eu posso me livrar das garra desse amor gostoso o jeito é relaxar e começar tudo de novo o jeito é relaxar e começar tudo de novo como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis rola com você nem que seja pra brincar de ser feliz nem que seja pra brincar de ser feliz como é que eu posso me livrar das garra desse amor gostoso o jeito é relaxar e começar tudo de novo como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis rola com você rola com você nem que seja pra brincar de ser feliz rola com você nem que seja pra brincar de ser feliz Tá calor desse lado aí, Nilcinho Olha o que que Nilcinho me arruma pra cantar Vai O que que ele ia me arrumar pra cantar Como é que faz agora? Tem gente pra me ajudar, né? Pra gente não tem Você tem Um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Viajo seu sono, sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não posso falar essas palavras aí, né Marcos? Nem precisa pagar Como é que eu vou falar essas palavras aí? Pego tua toalha Pra quando você sair do banho Agora ninguém sabe Agora dá pra saber Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Maicon, olha pra cima, Maicon Alô, Maicon Dá uma olhada pra cima, Maicon Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Aceito esse emprego de coberta Apoio do banho Olha aqui Vocês aqui tão pedindo música pra caramba aqui Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passou infeliz Foi besteira separar, não pensamos bem Eu sei que faço parte em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Do outro lado vivo sem saída E sem você amor, também não sei ficar Nos braços do amor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Roubados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Eu sempre vou ser de você Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passou infeliz Foi besteira separar, não pensamos bem Depois de vermos juntos tanto tempo O ciúme tomou conta de nós Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Roubados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Muito bom Edson e Hudson O Edson não tá aqui, Hudson não veio Daqui a pouco o Edson tá de volta aqui, hein, mano O que você tem, diz pra mim Posso ver nos seus olhos, vem, diz pra mim O que for, tô aqui Faço tudo pra te ver novamente e sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpas, não quero te assustar Mas se quero amor de verdade Tô aqui pra te dar Alô, paixão Com vontade de entrar em trás desse banho E tomar um ano, sim, escondido Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpas, não quero te assustar Mas se quero amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpas, não quero te assustar Mas se quero amor de verdade Tô aqui pra te dar Pra te dar Quem será que vai ganhar os kits churrasco Que nós vamos sortear Naqueles que estão inscritos no canal, hein? Tá assistindo, se inscreveram Hoje nós vamos gravar uma live Com eles E fazer o sorteio Kit churrasco Uma tapa de picanha lá no Poibon Se deu o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim Agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu te ver Assim, perdido pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que eu sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Preciso te falar Tô bem melhor Alguém no seu lugar Me faz feliz E saiba me amar Então valeu demais te encontrar Tevei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim Agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu Te ver Assim, perdido pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que eu sofri Chorar o que chorei Então valeu Então valeu te ver Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Chorar o que eu sofri Chorar o que chorei Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Alguém melhor Agora que eu preciso te falar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu te mais Quando eu posso encontrar Inscreva o que chorei Se encontrar Se encontrar O que chorei Se encontrar Se encontrar Oh É o seguinte galera Um dos melhores espetos de aparecida Do tambuado E o telefone é 981-1794-93 Aberto Das 18 horas Até meia noite Edson O Boteco do Boibão está sorteando uma taba de picanha Uma taba de picanha Tem que deliciar lá no Boteco do Boibão Que é melhor pedido Que essa Então os participantes Do Youtube Estão valendo uma taba de picanha Para comer lá no Boibão Então vocês vão participando aí Que a gente vai fazer o sorteio Beleza? Está valendo então Quero falar também de Mundial Lanches Uma família para atender a sua Aqui na Avenida São Cristóvão Telefone 3565-1316 Alô Maria José Alô Red Alô Mundial Lanches E também celular E também celular 981-3549-67 Queremos falar também de Oficina Pai e Filhos Do nosso amigo Juvenal e Tico Alô Juvenal, alô Tico E também nosso amigo Aparecido Zé Nibônio Popular Cido É um dos amigos que a gente tem aí De longa data também Prestigiando e colaborando Com a nossa live especial De aniversário de Aparecida do Tabuado Que é segunda-feira agora, né? Segunda-feira dia 28 de setembro 72 anos Não é fácil não, hein? 72 anos, hein, Tiago? Hein, Tiago? Será que chega? Difícil, né? Nesse mundão de hoje aí Essas pandemias da vida aí Mas é isso aí A gente vai firme e forte aí Queremos agradecer a galera toda aqui Que está participando com a gente aí, viu? Ó, precisar também aí de Para casamento, aniversário aí Minutinho, Tabuado e Nilcinha aí Depois a gente passa o telefone Para vocês aí também, viu, gente? E também alguma locução comercial também Edson Bernardes aí Esse amigo que vos fala Estamos prontos aí para incondições Beleza? Queremos falar de Giba Embalagens Popular Gilberto Telefone 98106-1046 Alô, Gilberto É, potência Queremos falar também De Verderose Veículos Ali na Presidente Vargas É, o telefone Ali da Verderose Veículos A gente chega lá A gente chega lá, Tiagão Beleza? E queremos também falar Da Imobiliar Aoca Do nosso amigo Eusébio Popular Bonitão 3565-5627 Vou falar aqui agora Que o meu amigo Tiago Está sempre aí No Face aí Fazendo comercial Dos novos E semi-novos Da Vitor Veículos Alô, Vitor Alô, Tiago Rapaziada toda lá Da Vitor Veículos O que você falou O que é Vitor Veículos? Vitor Veículos Faz o comercial aí Agora O Jabá Esse eu não recebi Esse eu não recebi direito Vitor Veículos Aqui a nova loja de veículos Está tendo aqui Aparecido Tabuado A referência em venda De automóveis E de bons negócios Você quer adquirir seu carro Venha para Vitor Veículos Você vai ser bem atendido Tem uma equipe capacitada Te esperando lá Os melhores taxas De juros do mercado A equipe preparada O Bolinha está lá O Vitão O Rafael O Emiliano O Baiano Eu também sou vendedor Estou te esperando Vitor Veículos Aqui da Negócio Vem para cá Aê Ninguém melhor que É o Tiagão Faz parte da equipe Lá da Vitor Veículos Queremos falar também Do meu amigo De longa data Da Autoelétrica Paraná Meu amigo Neguinho Alô Neguinho Família Neguinho Potência do Tabuado Hein Neguinho Quantas histórias Hein Corintiano Sofredor também Igual a gente Né A live não tem nada a ver Com esporte não Mas faz parte do dia a dia Beleza Falamos de Vitor Veículos Agora vamos falar de Define todos Aí na Presidente Vagas O telefone 981-16-7361 Tá precisando aí do todo Colocar em frente a tua loja O teu estabelecimento comercial É Define todos Alô você A gente tá de volta Com Ninho Com Ninho O Tabuado E Ninho Sim Hoje 26 de setembro Não falou do Marco sim O Marco Eletricista É que a gente falou No outro bloco A gente falou no outro bloco Mas a gente Já tomou um dolinho hoje? Você tomou um dolinho Edson? Niltinho Esse dolinho não vai terminar Não é dolinho Mano dolinho Mas você tá tomando um dolinho suando Mas é o calor Que é o banner O banner aqui é muito quente Ele sabe É o Marco Eletricista A potência do Tabuado também Aô Michael A galera toda De volta pra vocês Pra música aí Pode pedir também Chegando pra vocês Niltinho Tabuado E Nilsinho Bora de música Bora Nilsinho Onde é que você está? Onde é que você está? Confete que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona me manda Um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Eu grito Quem sabe O vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver Eu viro as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade devora A solidão É demais Quando é fora De hora Pede o silêncio E volta pra mim Tô sentindo Demais Sua falta Rodina do meu coração Esse amor Que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona me manda Um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Dê um grito Quem sabe O vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver Eu vi nas batidas Do seu coração Quando o amor Quando o amor Vai embora A saudade Devora A solidão É demais Quando é fora De hora De hora O que é no cinema Pede o silêncio E volta pra mim Tô sentindo Demais Sua falta Rodina do meu coração Esse amor Que me mata Rodina do meu coração Esse amor Que me mata Rodina do meu coração Esse amor Que me mata É eco, eco Muito eco Aqui É eco, eco Sem saber pra onde Sem destino certo No peito Uma saudade sua O coração deserto No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo Seus olhos Querendo me ver Será que você Me procura Por todos os pais Será que ainda Me ama Apesar dos pesares Será que você Já dormiu Por aí Com alguém E fala Meu nome Pra ele Também Ficou assustada Depois Disfarçou Será que você Já sonhou Com nós dois Abraçados E quando acordou Não me viu Do seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido pela madrugada Cruzando os passos Na calçada Brigando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor Não abre mão Será que você Me procura Por todos os pares Será que ainda Me ama Apesar dos pesares Será que você Já dormiu Por aí Por alguém Me fala Meu nome Pra ele Também Ficou assustada Depois Disfarçou Será que você Já sonhou Com nós dois Abraçados E quando acordou Não me viu Do seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos Na calçada Brigando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor Não abre mão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor Não abre mão Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só Me deixe só É melhor sair Agora Não insista Não insista Vai embora Eu não quero te beijar Fiquei sabendo Fiquei sabendo que eu Sem ter você Vou chorar Mas dividir seu amor Eu não quero despedida Eu não posso aceitar Eu não quero despedida Renunciar você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procurar Não me procure mais Não me procure mais Melhor ficar sozinho Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo que eu Sem ter você Vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo E ao meu coração Dói demais Deixar de ser você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procure mais Melhor ficar sozinho Alô, Tiago Alô, Tiagão Meu sonoplasta aí Tiago, por favor Dê mais um voluminho aqui Que a minha voz Alô, Tiago Vou fazer jus a seu salário aqui, garoto Você não vai levar o pé de alface não O pé de alface que eu guardei É pra você levar, rapaz Mistura Alô, eu vi Aqui, aqui não Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem o bar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia, meia, meia Nem a noite e meia O uísque sem gelo Tá na partilheira Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Chorando Largado Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia, meia, meia O uísque sem gelo Tá na partilheira Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tá despedaçado Tô apaixonado Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração E o meu coração Tá despedaçado Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Largado Alô, rapaziada do Jardim Imperial A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam fletar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo De acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Vizendo o salvo Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Seu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Calma, Maico, calma Calma, você tá nervoso, rapaz Você tomou uma cerveja hoje, Maico? Você tomou uma cervejinha hoje? Poxa vida, hein? Não fica aparecendo Você não Só a barriga Também só tem barriga Hoje está fazendo mais um ano Amor Na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho Sei que o seu sonho sempre foi um casamento Te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer Que não vivo sem você É o anjo que Deus me mandou Vejo se adivinhar Vai ter que aceitar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não devore muito pra chegar De perto vai passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda cidade Seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Daqui a pouco o Edson entra de novo Pra nossas Penúltima consideração O nosso patrocínio, certo? Tô ligando pra dizer A outra não passa Tá dando um tilt na internet Um dia adivinhar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar De perto vai passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda cidade Seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Oh, sou uma pasta Deu um probleminha aqui na nossa internet Sou uma pasta Oh, Edson Faz mais uma consideração pra nós aqui Que a nossa live tá quase no final já Esse Essa tortura do pessoal aí Que tá escutando a gente Tá acabando já, gente Calma, calma, calma Tá igual a... Vamos falar em converseiro Quanto tá o Internacional com São Paulo, mano? Certeza que o Internacional São Paulo tá ganhando, né? Saco de pancada do brasileirão É Meu Deus do céu Tá com os bilhetinhos aqui Parecendo aquela época Daqueles paqueras Você lembra da última vez Que o São Paulo foi campeão? Não Nem eu, mano Não Ó, gente, ó Boa noite aí A galera que tá nos acompanhando Através do YouTube Né? Pessoal participando com a gente aí E lembrando que tem o sorteio De uma tábua De picanha Pra saborear Lá no Boibão Já pensou, hein? Aí abreja Por sua conta, ó Tábua de picanha Lá com a galera do Boibão Viu, gente? Daqui um pouquinho Ó Queremos agradecer os colaboradores Da noite de hoje Ao nosso amigo Giba Embalagens É O Gilberto Alô, Gilberto Telefone, WhatsApp aí, ó 981061046 E também a Verderose Veículos Ali na Presidente Vargas A galera aí, ó O Rodrigo O Cris É O Jean E também o Léo E fala Você que tá precisando aí, ó Locar Algum imóvel Imobiliária OCA Telefone 3565 567 Falar com o nosso amigo Eusébio Popular Bonitão Niltinho, por que bonitão? Uma beleza interior Maravilhosa, né? Ah Muito bom Muito bom Queremos falar também De Alta Elétrica Paraná Aonde você chega Com o seu automóvel Empurrando E sai montado Ali Diz que me diz que não, hein? Ali Neguinho Companhia Limitada Escorrando Não, aí já não é problema Meu amigo Neguinho Alô Neguinho A galera toda E também Vamos falar Do Maico Eletricista Eletricista Em geral Em geral Não entendi Essa raspada De autos É automóvel É Automóvel Máquina agrícola Muito bom 998175 314 Esse eu vou receber Em nome Maico Eletricista É De autos Queremos agradecer também RD Motos Você que está querendo adquirir aí Tua moto É ali na RD Ali na Presidente Vagas Telefone 99242 2000 Eu disse RD Motos E também Você que está precisando Construir aí Mãos à obra Construção Civil Telefone 9816130 94 E 99834 0143 Falar com o Nardão Ó Se for por falta De telefone Você não vai ficar Sem construir Então está dado O recado aí Está com o teu carro aí Está precisando Colocar um som Apagar de gatinho Pelas avenidas da vida Elidição e acessórios Fica na Presidente Vargas também Meu amigo Jean Alô Jean A galera toda aí E agradecer também O pessoal Que Colaborou Está colaborando Para que Essa live De hoje Fosse Está sendo realizada Na data de hoje Dia 26 De setembro De 2020 E segunda-feira Aniversário de Aparecida do Tabuado Emancipação Política E Administrativa São 72 Anos Não é fácil Não Alô Aparecida do Tabuado Os nossos sinceros Parabéns Aparecida do Tabuado E seus munícipes E chegando aí Agora as eleições Você está Com a faca e o queijo na mão Tem que saber votar Escolher Quem você vai colocar Lá dentro Lá por Quatro anos Quem vai te representar Por quatro anos Então Vendeu teu voto Depois Não tem como Querer cobrar alguma coisa Então Pense bem Beleza Agradecer a galera toda O pessoal Que está participando Através do Youtube Através do Youtube Nosso amigo Chico Também Alô Chico Alô Fernanda Alô esposa Filha Galera toda Magali Pessoal todo Participando com a gente Através do Youtube Beleza Vamos de música Vamos deixar de enrolação Nel Tio Tabuado E Nilcinho Vitor Veículos Vai ter brinco Que não falou da vida Veículos hoje Não falou agora Falou mais de dez vezes Né mas eu tenho que receber jabado Mais de dez vezes A Vitor Veículos Ah sim E outra coisa Uma das melhores E mais Concorridas Concessionárias de carros Novos e semis novos Em Aparecida do Tabuado Ó Prova disso Onde está agora Deus mande que o vento Eu morro por ela Eu morro por ela E a ausência dela Provoca Provoca meu senhor Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela Minha estrela de ouro Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando no quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve Grudando Em nosso suor Alô, Nilsin Se eu tivesse machucado O dedo dele Nós íamos cantar mais, mano Tiago já tem umas Duas horas e meia de live aí, mano Uma hora e meia Umas duas horas Tô com sede, mano Tem umas duas horas de live aí já Não, agora tem aqui, ó Meu todinho tá acabando Dole Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Quando escudo o deslize do meu coração Te imagre Fez exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te vejo Mas eu vou tentar lutar Mas eu vou tentar lutar Te procurar Tentar me impedir Ter um erro Cheio da água Cheio da água Cheio da água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso Que resuente desapareceu Eu não sei Mas o que faço Nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Você te deixou ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me impedir Tem um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu fiquei ali sentado Feito bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos Cheio da água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei Mas o que faço Nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Rafael Moro Leandro De São Paulo Fala aí Deu sim Tá aqui Ok Obrigado Não sou muito de falar Mas quero aproveitar Essa oportunidade aqui Né E agradecer a minha família Lá de São Paulo Né Meus irmãos São bastante irmãos E também agradecer A Por tudo que a minha esposinha Faz por mim A minha flor A Fernanda E quero dizer Que eu amo muito você E tô com saudade Semana que vem Eu tô aí com você Tá bom Obrigado por tudo Esse é o amor Isso é lindo Agradecer o Denis também O pessoal da Coab Tá em peso aí Tiago Você tá com o celular O pessoal da Coab Tá em peso aí Assistindo Denis, Luciano, Gordão Galera inteira aí da Coab Obrigado Do Bardo Novo Mundial Lantes O pessoal que tá patrocinando Tá assistindo também Tiago Que beleza Obrigado Obrigado gente Mais uns 20 minutos de live Aguenta aí gente Vai tomando mais uma aí Cuiabá Varzagrande Rondonópolis Muito bom Muito bom Também quero Quero aproveitar agora E oferecer uma música Pro meu irmão Gilberto Gibas Embalagens E agradecer por tudo Que ele faz Por mim E também por ser Um dos patrocinadores Nos ajudar A realizar esse Esse humilde trabalho Obrigado a todos Os que nos ajudaram Falou Tino Ateles também Eu agradecer O Nilson Meu irmão Também ajudou Luís A fazer aniversário Parabéns cunhado Felicidade Rafaela Nossa Vai esquecendo Vai falar todo mundo Aqui A gente esquece Rapaz Depois Valeu pra vocês aí Vambora Vambora cantar Alô Gilberto Essa aí é você A cama está vazia O travesseiro Sobrando O cobertor não me aquece No vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia Com o travesseiro Com o travesseiro sobrando O cobertor não me aquece Com o vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite E no silêncio da noite Vamos viajar um pouquinho com o Zezé, agora, agora. Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida, não mudo o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração te amar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fungindo o que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Eu pego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Alô Maria, alô Bolinha Alô Pernambuco Um abraço também, Bosquinho Um abraço para o Rafael Um abraço para a gente também Obrigado não, hein? Não tenha dúvida que eu sou Não tenho dúvida Não muda o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu passo sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Tá conversando aqui pra ver Vai poder tomar uma depois da raiva Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai olhar seu rosto Desmancharam seus cabelos Madrugada um vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Vejo quando apaga a luz No escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se ajeita aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doeu em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Vejo quando apaga a saudade Propeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se ajeita aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Para não correr perigo Se essa dor doeu em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Sair assim Da minha vida Alô Edson São Bernardes Edson Faz as considerações finais pra nós aqui Depois nós vamos mandar mais duas ou três aqui Infelizmente terminar essa live Gente, mas Que bom Cadê o DJ? DJ, DJ O locutor tá sem microfone Mas sem som Oi Aê Meu sonoplasta Meu Deus da época Do Pac era na avenida Era meu DJ Hein, Tiagão Eita nós, hein Duas horas de live, Niltinho Duas horas Duas horas de live, vai O Niltinho O Nilson Tem que Pedir pra ele decidir Ou ele toma água Ou ele toma o dolinho Ele não toma Não, mas a pediatra Ela falou pra mim tomar dolinho Ele gosta dos dois Então tá, então Queremos agradecer aí a galera que tá participando Através do YouTube Pessoal aí participando O nosso muito obrigado Obrigado de coração mesmo Essa live especial hoje Já em ritmo de aniversário de Aparecida do Tabuado Que é segunda-feira, dia 28 de setembro 72 anos de emancipação política e administrativa Aparecida do Tabuado Nossos sinceros parabéns E também aos munícipes da terra dos 60 dias Apaixonado Alô, Aparecida do Tabuado Tamo junto e misturado Queremos agradecer aos colaboradores Da noite de hoje É, vamos lá então Queremos agradecer a Giba Embalagens Alô, meu amigo Gilberto Agradecer também Verdorose Veículos Imobiliária Oca E também Maico Eletricista É, Eletricista de Autos Alô, Maico Preta Alô, Potência RD Motos Agradecer também Mãos à Obra Construção Civil E também Elitson do meu amigo Jean E Vitor Veículos Alô, Tiagão Alô, Vitor Ô, Potência Ó, Carros Novos e Seminovos Viu E também Define Todos Agradecer também A Boteco Boi Bom E Mundial Lanches Alô, Maria Alô, Regis E também Oficina Pais Filho Alô, meu amigo Juvenal Alô, Tico E também Aparecido Zé Niboni O meu amigo Cido Niboni Alô, Cido A galera toda O pessoal Que teve com a gente Que colaborou Direto e indiretamente Para que essa live Fosse realizada Na data de hoje O nosso muito obrigado De coração Agradecer a Deus Por estarmos aqui Todos Com saúde Né É Independente De qualquer coisa aqui Essa pandemia Que está assolando O Brasil todo E também o mundo Estamos aqui Firme e forte E vamos Em frente Com muita fé em Deus E muito Deus No coração Beleza E olha o seguinte Niltinho Tabuado E O Nilcinho Vai fazer as últimas Para vocês Ainda a noite de hoje Para vocês galera Foi um prazer Foi um prazer Trabalhar com vocês Na noite de hoje Agradeço de coração Pelo convite Espero Que tenhamos Muitos e muitas outras Vezes mais É Trabalhar junto Com vocês aí Galera Agora com vocês aí Fique com Deus aí Até a próxima Valeu Aparecido do Tabuado Valeu meninos Valeu Edson Meu irmãozinho Edson Pela parceria Nilcinho Considerações Sinais suas aí Nilcinho Então vamos Cantar uma música Que eu ofereci lá Para todos Em especial Os irmãos Lá de São Paulo Rafa A Maíra Riquelme Aline Aline Marazul E Principalmente Para minha esposinha Fernanda Que ama Essa banda Aqui Tim também vai Vou agradecer aqui Meu pai Minha mãe aí Que me deu essa força Para os meus irmãos Meus familiares E também meus amigos Que ajudaram a fazer Essa live aí Então a gente vai fazer Mais umas duas músicas Aqui gente E terminar Infelizmente Vamos ter que Tomar uma agora Foi dessas duas aqui Um Dolinho Dolinho meu acabou Vou ter que ir lá buscar Lá no Nonô Busca mais um Dolinho Acabou Sem meu Dolinho Sem meu Dodinho Eu não fico Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Por que eu passe a minha vida inteira Me enganando Tô dando um abraço também pra você Que tá nos ouvindo aí, tá? Obrigado pela audiência O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você Mas invento você todo dia O meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Me enganando E assim, a saideira agora, hein? Saideira Escolhe uma bem boa, né? Uma saideira da hora Ai, sede Ai Alguém ligou a máquina de fumaça aqui, sabe? Os efeitos Também para finalizar aqui Quero deixar com muita sinceridade A gratidão aqui pela ajuda do Tiago De verdade Obrigado, hein? Vambora Vambora, bora a saideira Assim Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não dizer Que eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Alô, Runo Rocha Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa vontade Quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer Alô, Everton, cunhado Sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não dizer Que eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é simplesmente O que eu quero é simplesmente força e coração Eu preciso da vida Eu preciso da vida Eu preciso da vida Quando o sol amanhecer Obrigado parceiro, Nilcinho Obrigadão Gente, lembrar vocês Que todos que se inscreveram no canal Que compartilharam Tá ali Vamos pegar Pôr um papelzinho E fazer o sorteio dos kits churrasco E também o sorteio da tábua de picanha Que a gente ganhou, tá bom? Fique tranquilo e quem ganhar a gente vai postar aí Nesse canal Isso, nós vamos fazer o sorteio Transmissão ao vivo pelo Face Tá? Vamos fazer, vamos gravar E depois postar aí também no canal Pra vocês verem quem ganhou, tá bom? Gente, obrigadão Obrigado mesmo Obrigado aos patrocinadores Obrigado a todos vocês Valeu, Thiago Valeu, Nilcinho Valeu, Marco Obrigadão Toma uma Toma uma Bora tomar uma Tchau Tchau Obrigado.